Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos fazer esse barradinho, ele é muito simples, facílimo e a contagem do caseado é simples também. Você tem que fazer um número múltiplos de 4 mais 2. Então começou aqui o caseado, você já conta 1, 2. Esses dois são os mais dois que eu acabei de falar. A partir desse aqui, você vai contando de 4 em 4 até o final. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e assim você segue, sempre de 4 em 4 até o finalzinho. Eu vou usar uma linha de tex 378, a agulha número 2 e vou te passar uma dica aqui. Pra você ficar com essa última carreira pelo lado direito, sem precisar cortar a linha, comece fazendo o barrado pelo lado avesso. Aqui eu iniciei pelo lado direito e na última carreira eu cortei, porque eu não prestei atenção no início, mas já fica a dica aqui pra você. Iniciei pelo lado avesso, porque aí na última carreira não tem necessidade de cortar, tá certo? Esse caseado ele foi feito com 3 correntes de separação, na parte do canto tem 6 correntinhas e o link do caseado tá na descrição, é o primeiro link. Vou fazer aqui a laçada e na terceira corrente, aqui da parte do canto, eu vou entrar, ó. Uma, duas e três. Na terceira, eu faço um ponto baixíssimo e vou subir três correntes. Dentro desse espaço eu vou colocar três pontos altos. Em cima do ponto do caseado eu faço um ponto alto. Então, eu fiquei aqui, ó, com um bloquinho de cinco pontos altos contando com as três correntes. Nesse próximo quadradinho eu vou preencher também. Então, dentro do espaço eu coloco três pontos altos e em cima do ponto do caseado outro ponto alto. Agora eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Faço a laçada e vou entrar aqui no ponto do caseado do segundo quadrado. Pula um e dois. Aqui, ó, no pontinho do caseado do segundo quadrado. Faço um ponto alto e aí eu vou preencher esses dois quadradinhos próximos. Então, dentro do espaço, três correntes. Aliás, três pontos altos. Em cima do ponto do caseado, um ponto alto e nesse próximo espaço, três pontos altos e um ponto alto no ponto do caseado. Um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Dois, três, quatro, cinco e seis. Isso. Ponto alto aqui, ó, no ponto do caseado do segundo quadrado. Eu tava aqui contando as correntinhas porque eu achei que tinha feito sete aqui nessa primeira. Mas deixa eu explicar um detalhe pra você, ó. Tá vendo que essa alcinha de correntes, ela não tá folgada e nem tá encolhida, né? Vou colocar aqui na mesa, ó. Essa daqui é porque eu não terminei aqui o bloquinho, ó. Mas quando terminar vai ficar retinha igual essa. Se por acaso o seu ponto ele for folgado e você achar que essa argolinha aqui, ela tá mais arredondada, então, faça só cinco correntes, tá? E se o ponto ele for apertado e ela ficar assim, repuxando os pontos, meio assim, ó, repuxando os pontos altos, então você aumenta, faz sete. Cheguei aqui no final, fiz, ó, três pontos altos dentro do espaço e o último é na terceira corrente contando de baixo pra cima. Faço três correntinhas, viro aqui pro lado avesso, venho no primeiro ponto alto e faço um ponto alto, no segundo um ponto alto, no terceiro um ponto alto e vai fazendo um ponto pra cada um de base. Não tem necessidade de contar, é só repetir um pra cada um de base. Agora eu faço três correntes, venho aqui dentro desse espaço e faço um ponto baixo, faço três correntes e em cima do ponto alto, um ponto alto. aqui no próximo um ponto alto, ponto alto no próximo, no próximo também, próximo também, e vai fazendo um pra cada um de base. Faço três correntes, nesse espaço um ponto baixo, três correntes, nesse ponto alto, um ponto alto. Então, você dá sequência da mesma forma, vai ficar assim. Cheguei aqui no final, vou fazer o último ponto alto aqui, ó, na terceira corrente contando de baixo pra cima. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete correntes. Vou virar o trabalho. Vem aqui, ó, em cima desse último ponto alto do bloquinho, nesse último ponto, e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Vem aqui no outro bloquinho de pontos altos, em cima do primeiro ponto, e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Aqui, no ponto alto último do bloquinho, eu faço um ponto baixo. E assim, eu vou seguir fazendo essas argolas de sete correntes, ó. Em cima do primeiro ponto alto e do último ponto alto. Vai ficar assim. Então, eu vou completar aqui e já volto. Cheguei aqui no final, vou fazer o ponto baixo aqui, ó, na terceira corrente contando de baixo pra cima. E agora, uma corrente pra prender. Eu vou cortar a minha linha, mas isso eu já expliquei lá no início do vídeo, né? Que não tem necessidade de cortar. Enfim, tá explicadinho lá, tá bom? Mas, ok. Vou pegar a linha aqui, fazer a laçada. Ah, e se por acaso você não viu lá no início do vídeo a explicação, mas você não quer cortar a linha aqui, não tem problema. É só você virar aqui, ó, e vai fazer pontos baixíssimos na primeira, segunda, terceira e quarta corrente. Certo? É exatamente onde eu vou pegar aqui, ó, na quarta corrente. Uma, duas, três e quatro. Pego aqui. E vou fazer um ponto baixíssimo. Pronto. Vou fazer uma corrente e uma laçada. Venho aqui na próxima argolinha e vou fazer pontos altos. Ó, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Seis pontos altos. Uma, duas, três correntes. Entro aqui na primeira e na segunda laçada e faço um ponto baixo. Volto aqui dentro e faço mais seis pontos. Dois, três, quatro, cinco e seis. Faço uma corrente, venho aqui na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Desse jeito. Uma corrente, laçada, venho aqui no próximo e começo de novo. Seis pontos altos. Dois, três, quatro, cinco e seis. Uma, duas, três correntes. Entro aqui na primeira e na segunda laçada e faço um ponto baixo. Volto aqui dentro e faço seis pontos altos. Então, eu vou terminar esses seis pontos altos aqui e vou te explicar em relação ao ponto folgado e o ponto apertado. Dois, quatro, cinco e seis. Uma corrente e venho aqui, ó. Nessa próxima argolinha, faço um ponto baixo. E agora é só dar sequência. Quando você fizer os dois primeiros, você arruma os pontos. Que é assim, ó. Puxando aqui dentro dessa argolinha. Pra ele ficar, ó, cobrindo todas as correntes. Tá vendo? E aí ele fica retinho. Se por acaso ele não ficar retinho. Deixa eu colocar aqui na mesa. Ó. Veja bem. Se ele ficar assim, ó, levantado. Tipo assim. É porque o seu ponto ele é apertado. E sendo apertado, você vai colocar mais pontos altos. Então, pode colocar sete pontos aqui. Faz o pontinho picô. E mais sete pontos aqui. Pra ele ficar retinho. Agora, se o ponto for folgado, o que vai acontecer é que ele vai ficar todo encolhido. Assim, ó. Desse jeito. É porque tem ponto demais. Aí você vai diminuir. Ao invés de seis, você pode colocar só cinco. Tá bom? Então, eu vou completar. E chegando aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Pronto. Cheguei aqui no final. Nem arrumei os pontinhos ainda. Mas é só arrumar como eu já mostrei pra vocês. Aí puxa aqui pra cima. Ó. Que lindeza. Que delicadeza, né? Então, aqui você vai finalizar. Ao invés de pegar dentro do espaço, você pega na quarta corrente. Ó. Uma, duas, três e quatro. Pega na quarta correntinha e faz um ponto baixíssimo. Uma corrente pra prender e corta a linha. Pegar dentro da correntinha, tanto nessa primeira argolinha e na última, é pra evitar de ficar... O ponto ficar solto, ficar afastando pra cá. Tá? Somente por isso. Então, coloca aqui, ó. Do lado avesso. Peguei uma agulha menor. Vou dividir essa linha aqui no meio. Assim. Venho aqui em qualquer um dos pontinhos da parte de trás e trago uma dessas linhas. Agora, eu faço três nozinhos. Assim. E pronto. Está prontíssimo o arremate e você faz isso com as outras linhas também. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.